Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames. No vídeo de hoje, continuamos o nosso gameplay de God of War, né, a versão aí de 2018, agora com o porte para o Playstation 5 em 4K, 60 FPS. Mano, espero que vocês estejam gostando, quem está acompanhando, que está muito legal poder jogar de novo esse game depois de um bom tempo, né, sem ter contato com ele. E na sua companhia, como sempre, é primoroso. Já deixa o seu like aqui, se você não for inscrito no canal, se inscreva e marque o sininho para não perder nada. Beleza? Bora continuar do... Da onde paramos, né? Caso você não tenha visto os vídeos anteriores, dá uma olhada na playlist God of War e tenho certeza que você vai gostar. Bora lá! Lembrando que essa gameplay que eu estou fazendo, né, pessoal, quem ainda... Opa! Nossa, nem lembrava dos seis, mano. Beleza. Pesadelos. A mamãe falava sobre eles. Não achei que existissem mesmo. Pesadelos? É. Fazem as pessoas terem pesadelos. Ou eles são pesadelos? Não lembro direito. Queria poder perguntar a ela. Bom, é que não estava falando, né? Deixa eu... Pera aí. Tá. Ok. É o seguinte, pessoal. Eu estou fazendo um gameplay onde eu esteja, né, focado em todo detalhe possível. Porque eu tenho troféus importantes, né, a seguir, a ganhar. Então, eu preciso prestar atenção muito no cenário, pegar aqueles corvinhos de Odin e tal, então... Vão tendo paciência aí. Como todo mundo já jogou, todo mundo já sabe como é que é o início, o meio, o fim, a gente está jogando mais para curtir mesmo o novo port para o Playstation 5, né? E fazer um gameplay tranquilinho, de boa, sossegado, limpando o mesmo mapa conforme a gente for jogando. Então, vai acontecer de eu ficar um bom tempo em um cenário específico, prestando atenção em alguma coisa, olhando e tal. É normal, tá? É, aquilo ali eu não consigo agora. É, eu estou muito fraquinho. Não tenho nada ainda. Depois a gente volta para cá, bem para frente do jogo. Ó, isso aqui, ó. Lá, tem o maior caminho, o maior bug para fazer do lado de lá. A gente não pode fazer agora. Ó, isso aqui. Uma flecha, né, específica do Atreus. Ó, aquilo lá. Uma lembrança oferecida aqui. Defesa, dois de defesa. Cara, esse aqui que a gente está é melhor. Bem melhor. Cara, habilidades... Eu prefiro aprimorar primeiro tudo que é corpo a corpo, tá ligado? Mas por hora a gente não pode pegar nada. Por ali. Agora a gente chega rápido à montanha. Eu nem acredito que estou aqui fazendo tudo isso. Teve uma época que eu achei que nunca ia sair da floresta. Ou da minha própria cama. Estar doente não era culpa sua. Ah, eu sei. Só quis dizer que... Isso é legal. Olha a montanha ali. A gente está tão perto. Entramos em água marinha. Como sabe? Não sente o cheiro. Se o mar tem esse cheiro... É um lugar bem fedido. Olha só. É um Thor. Thor. Cara... Olha isso. Olha esse cenário. Olha a serpente lá. Ah, meu Deus. Momento mais épico do jogo. Acho que tem alguma coisa. Bem ali no meio do lago. Tem runas ali, no peito dele. Mas não consigo entender bem. Aqui diz... Sacrifique suas armas no centro da água. Desperte o berço do mundo novamente. Quer... Jogar nossas armas na água? Acho que para você isso não é problema. Você vai jogar? O machado não voltou. Que momento, cara. Que momento, cara. Que momento, cara. Meu, que momento. É isso que eu penso. Maluco. Fique calmo, garoto. Meu, dor. É incrível. Caramba, velho. A mamãe disse que é manso. O que você está falando? Eu não sei. Maravilhoso, cara. Maravilhoso, cara. Meu Deus. Cara, arrepia. Maravilhoso. Vamos usar a doca antes, né? Olha ali. Vamos ter uma criança a pisar ali depois de um tempão. Criatura. Conhece aquela serpente? É um dos gigantes. Ele é tão grande que dá... Cara, que demais. Uma volta em torno do mundo e morde o próprio rabo. Que exagero. Sei lá. Para mim, parecia bem grande. Olha lá. Maravilhoso, maravilhoso. Eu não me lembro se dava para explorar já o lugar. Eu acho que não. Nossa, aqui somos nós. Bom, se pá, dá. Mano, se pá, dá para explorar sim. Vamos. Talvez não dê para fazer muita coisa agora de início, né? Mas vamos. Vamos ver o que dá. Olha. Ei, olha. Uma tocha. Tochas são de madeira. Isso é um braseiro. Um... Braseiro? Tem alguma coisa escrita nele. Quer que eu leia? Que veio aqui, ó Olha, filho da mãe Meu, que delícia usar isso Oh, tá viva aí, hein? Tinha uns desafios de uns espíritos, né? Vamos pegar tudo, cara Vamos pegar tudo Eu não tenho nenhuma... Cara O mínimo de pressa De zerar isso aqui de novo Tão cedo, né? Você... morreu? Você é bem perspicaz E imprudente Tome cuidado ao acender esses braseiros Seider e Relíbabus são atraídos pelo fogo como mariposas Creio que devo agradecer por libertar a todos nós desse túmulo aquático Nós? Outros espíritos O Lago dos Nove está cheio deles A maioria consegue partir deste reino Mas nós, os sortudos Ficaremos presos em Midgar Até resolvermos nossos assuntos Podem ajudá-los também? Não pretendemos ajudar você, espírito Ah, vocês já ajudaram Eu só queria ver o céu de novo Adeus Ok Ah... Um cabinho melhor Equipar, claro Com certeza Legal Aquilo é algo que a gente provavelmente não pode pegar Ou pode? Pode 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 sim E daqui eu já consigo ver um bichinho de Odin Olha lá Só que não vai ter como pegar ele daqui Impossível Sem chance Tem que chegar mais perto Isso aqui a gente não pode queimar agora Isso aqui não dá pra usar Não Beleza Eu acho que o que a gente podia fazer aqui Com o nível de poder E até o momento, né? Da história É isso Então vamos voltar Tem nada aqui? Tem nada aqui? Então Vamos ficar de olho em outros espíritos O que eu falei sobre distrações Mas parece que precisam de ajuda São espíritos, garoto Coisas mortas Não precisam de nada Só querem Parece errado Só ignorar Esses sentimentos vão passar A mamãe teria ajudado eles O que disse, garoto? Nada Foi o que pensei Ó Ali, ó Não consigo atirar daqui Ah, mas eu posso parar aqui Ótimo E aí É outro braseiro Imagino que queira acender Posso Tá 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 As vezes você é um lutador Sai, 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 sai Pesadelo primeiro, Kalim Ae Boa Foi Maravilhoso Sai, 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 sai Ae Não acredito Vocês dois estão vivos? Outro espírito Sim, outro espírito Tá, a gente não pode adentrar Pô, será que daqui eu consigo atingir aquilo? Vamos ver até onde ele vai Não vai não, não dá Não Nem lembro a última vez que vi alguém nessa ilha que não estivesse morto ou corrompido Como assim? A desolação, criança Infestou esta terra e fica pior a cada inverno que passa Você sabe a causa? Não tenho certeza Mas desconfio do surgimento da serpente do mundo E do grande dilúvio que se seguiu Muitos se afogaram, incluindo eu mesmo Os mortos começaram a andar pouco depois Você precisa de alguma coisa? Garoto Só queria falar com alguém mais uma vez Um desejo que vocês realizaram Obrigado Ok Tá, mano A gente libertou três espíritos E dois, né? São quatro Tá bom Vamos ver onde estão os outros Quando eu falei pra você oferecer ajuda Nunca Correto Mas Ó A gente tá saindo daqui A gente veio pra cá Ó Aqui, ó Isso não é um debate Aprenda a se concentrar Deve se preocupar só com nossa jornada E se eles puderem ajudar Aqui ele parecia saber um pouco sobre o lado E como isso ajuda nosso objetivo? A gente só vai saber se perguntar A serpente do mundo vem até aqui Eu falei que é grande Aqui certamente eu não posso parar Aqui certamente eu não posso parar Não Não, não vou mesmo Vou? Pera aí Acho que eu vou Mas tem lugar pra parar Tem Com certeza Ok Tá Opa Opa Olha aí Mais um pouquinho Aí Nossa, aqui vai ser complicado Foi nada Foi nada De boa Tá Tá Vai Esperta esse bicho aqui, garoto Então 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 o que? O braseiro Se quiser É É Tá Pronto Tá, vou ser aqui na pancada E aí Vai, vai E aí O que você quer? Agradecer Esses salteadores mortos me afogaram há muito tempo E eu tava doido pra ver eles pagarem Você morreu depois do dilúvio? Sim Vim ao Lago dos Nove pra saquear o templo de Tir Mas subestimei a gravidade da desolação Você viu outros homens? Vivos? Um barbudo com tatuagens? Sou o que tá aqui na minha frente Obrigado por vingarem a minha morte Beleza, falta mais um então Mas peraí Tem coisa aqui Vale a pena dar uma olhada Tá, o primeiro Iremos, iremos, iremos Sempre olhando Ver se não acha mais um bichinho de Odin Tá de boa Talvez o próximo tenha mais informações Não tem expectativas, garoto Espíritos quase nunca são úteis Como eles existem? Quando se tira a vida de alguém Nem sempre é tão simples Você já viu outros espíritos? Sim Muitos Como eles eram? Irritantes Hum 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 Podemos atracar aqui? Aqui? Tem um gigante caído aqui? É isso É O que sobrou dele O que sobrou dele O que sobrou dele Sim senhor A ver? O que sobrou dele? O que sobrou dele? Não! Caramba! Vamos ver, então! Você aí! Outro espírito querendo algo de nós. Que inesperado! É! O que foi? Vim a este lago com um grupo de comerciantes buscando o refúgio da desolação. Como iríamos saber que o Lago dos Nove era o pior lugar? Não podemos corrigir seus erros, espírito. Eu sei. O problema é meu capitão e tripulação. Creio que ainda estejam embaixo d'água. Podem encontrá-los? Você pode oferecer alguma coisa em troca? Eu... não tenho muito a oferecer. Oh. Bom, eu não sei. Esperem. Eu morri usando uma valiosa relíquia de família. É sua se encontrarem a tripulação. Combinado. Obrigado. Você está brincando. Boa. Por que você e a mamãe nunca me falaram da desolação? Não posso falar por ela. Mas nunca achei que fosse na minha conta. E não deve ser. Não é da nossa conta quando tudo está morrendo? Só precisamos chegar até o pico. Sério? Então por que explorar todas essas ilhas? Os recursos vão melhorar nossos equipamentos. Só desviamos do caminho como preparação para a jornada adiante. Olha ali, ó. Se a gente continuar explorando. E ajudamos outros. Atreus, você fala demais. Atreus. Atreus. Olha aí. Outra parte de cima. Vou ver se alguma coisa encaixa. Tá. A gente deixou um voando, mas de boa, meu. Opa. Putz. Acho que a gente não vai conseguir chegar ali. Ou vai? Caramba. Não vamos. Tem que ir para o outro caminho. Certeza. Olha lá em cima. Tá. Beleza. Vamos seguir o que a gente tem que fazer, então. Que bom. Eu queria mesmo explorar um pouco. Quando quisermos retornar à jornada, voltaremos aqui. A quanto tempo você acha que isso está aqui? Muito tempo. Muito tempo. É o caminho até a montanha? Parece que sim. Olha só, é o barbudão e a cria dele. Tem uma coisa para vocês dois. Brock? Como você? Não é da sua conta. Vem aqui, tem uma coisa para vocês. E tira o olho do meu lugar. Eu achei primeiro. Tá bom. Vai sentir. Tá. Vocês andam sempre com essa pressa? Nossa! Nossa! Pega! A pilha de pedras ali, com a chave de Yggdrasil, vocês podem abrir uma porta mágica para os galhos da árvore do mundo. Um atalho entre reinos. Se encontrarem alguma por aí, usem para voltar para cá rápido. Mas o sentido é único. Direto para cá e mais nada. E em nenhuma hipótese, nunca, 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 nunca mesmo, mas nunca se joguem da beira. A não ser que queiram morrer. Bom, não tem por que a gente querer isso. Ok. Gostei de ver. Tá. Aqui já tem algumas coisas, então. Beleza. Vamos dar uma olhada. Cara. Cara. Até o momento. Cara, quase nada melhora, tá ligado? Então, um pouquinho. Tá, o machado, nada, o arco, o pomo. Dá para melhorar, ok? Ok. Aumenta-se, abrindo cabeças. Aumenta a vitalidade. Ok. Cara, por enquanto eu não vou pegar mais nada. Beleza. Tá. Olha só. Mano, se pá daqui eu acho que dá para a gente pegar, hein? Ó. Eita, que isso. Boa, treuos. Boa, treuos. É, bem feito. Mano, será que dá para pegar daqui? Eu acho que daqui dá, hein, meu? Ó. Pô. Ah, daqui dá. Aqui dá. O ruim vai ser pegar o ângulo certo, mas... Daqui dá. Pô. Esperar aqui, ó. Um pouquinho mais para cima. Deixa ele vir... Foi. Não, demorei demais. Mas eu acho que é aqui mesmo. Vai. Não. Mais para cima. Deixa eu ver... É, pode ser que sim. Oh, bichinho difícil, meu. Caraca. Estou vendo que eu vou ter que estar ali embaixo. Para fazer a façanha. Vai. Diz isso. Depois a gente vai para lá e pega. Depois não. Acho que dá para ir agora. Eu vou tentar agora. Ó. Daqui vai dar. Vê, ó. Olha o safado ali, ó. Ó. Já foi, né? Mapa do tesouro. Mapa do tesouro. Ah, tá. Ah, tá ok. Dá para fazer. Não. Não. Ah, é só uma vez mesmo. Não. Quase. Volta. Não. Eu chamo muito antes, cara. Não. Eu chamo muito antes, cara. Ele começa a voltar sozinho. Tá. Oh, louco. Quase. Já não vai lá. Vai Aê Calma garoto, calma Calma que eu quero pegar aquela desgraça ali Primeiro Não é aqui Ou podia dar pra jogar um moleque, né Ele não vem? Não, ele não vem Ih, rapaz Eu vou ter que acertar o bicho daqui mesmo Cara, esse vai ser difícil Atreus Eu tô olhando pra cima O que você quer? Eu tô olhando pra cima, cara O que você quer? O que você tá vendo que eu não tô vendo? Cara, o que ele tá vendo que eu não tô vendo? Não entendi Droga Vamos lá Pra eu pegar o ângulo certo Aí Garoto Mas eu ainda fiquei curioso Com o que o Atreus ficou falando pra eu olhar pra cima aqui, cara Pra eu olhar pra cima Não tem mais nada aqui Ou tem alguma coisa lá e... Ele não sobe aqui, pô Né? Ah lá Ah lá Chega aqui e ele fica olhando Bom, vambora Tchau Para lá eu acho que nada, né? Que delícia! Sai, sai, sai! Eu disse, temos que voltar com uma cifra. O que é isso? Que cheiro ruim? Vemelo. Ok. Ok. Não Não Ok Opa, opa Calil Vai devagar, cara Vai devagar Joga devagar Né? O propósito dessa run É ir devagar De boa Tranquilo Sem ter pressa Eu esqueço às vezes Ainda não consigo ler Cara, fizemos coisa errada Erramos com os caminhos Galera, pode parecer palhaçada Mas não é, cara Eu não lembro mais nada do jogo E isso é muito bom Sério Isso é muito bom É, cara É, cara, mas aqui é o caminho de volta mesmo E não é isso que a gente quer A gente quer ir pra lá Ó O que é? O que eram aquelas coisas? Pediam pra caramba Sua mãe o chamava de Mastros de maldição Magia tóxica Ela me ensinou uma forma de desativá-los O que? É engraçado imaginar ela te ensinando alguma coisa Nossa, quanta neblina aqui Outro anão Vamos... Não, ele não importa Não é da sua conta Não vou discordar disso, mas eu conheço essa lâmina É das nossas, mas... Mas não era pra você Sai na frente Não dá Fizemos pra uma mulher que eu é... Bom, eu gosto muito e... Eu acharia bem desagradável se você tivesse feito... Alguma coisa com ela Era da minha mãe Deixou pro meu pai antes de morrer A Faye morreu? Eu sinto muito por isso Era uma grande guerreira E uma boa pessoa Tá bom Eu vou fazer melhorias no machado Mas... Ninguém te pediu Bom, é verdade Mas a sua mãe Faria questão que eu desse um jeito No vandalismo cometido contra o machado dela Pelo meu... Irmão Sabia Você é irmão do Brock É a outra metade da marca Aquele azul é seu irmão? Mas meu talento é muito superior É sério Juro pro Freya Não desfaça Muito foda Só melhore o que foi feito Tá Mas você pode... Pode colocar ele ali O cabo tá... Não Nojento Tá bom então Eu vou... Eu vou só... Mano, ele é o melhor Isso é sangue seco O que você tava fazendo? Ah, isso Eu chamo de Move Cell Na montanha tem um monte de recursos raros E depois de pegar Eu preciso trazer tudo pra baixo Você sabe consertar? Nem um pouquinho Tá, beleza Cara, o mesmo esquema Eu acho que não... Não compensa dar uma olhada a nada Deixa eu ver o que... Opa Isso aqui compensa sim Você é doido? Isso aqui compensa sim Tinha mais algum assunto a tratar? Não Vambora Tendo uma olhada Sempre Impossível que num lugar desse aqui Não tenha um... Um corvo Cadê? Deixa eu vir Esse Isaac e o Horn aqui São muito chatos, cara Cuidado Cuidado, pai Preciso de um tempo Pronto pra ir agora Pera aí, pera aí Vai, toma cuidado Cara, tu é muito chato Aê Pronto Boa Tá, pera aí Não Não Ah, tá, 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 tá Tá, tem outros lugares Nóis Ok Ok Deixa eu ver o que tem ali, não, ou é, peraí, eu acho que é, acho que deu, não, 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 não Cara, que confuso Ou eu que sou burro mesmo Ó, esse aqui É o B pra lá E o M pra lá Tá Vamos ver se você tem Ó, você tem o M pro lado errado Não Cara, ele tem o M pro lado errado O B Mas não é pra cá O B é pra lá Aí Então você É você Ó lá, ó E você É o que tem o símbolo pra lá Aí Só preciso dar uma olhada Ver se não tem nenhum bichinho diodinho Um corvinho Estranho num espaço Como esse tão grande não ter, saca? Dá uma olhada bem Acho que não, né? Acho que não Não sei Estamos chegando mais perto da montanha? Estamos Como você não tá pronto, garoto? Nada dessa não Nada dessa não O que é que a condição te impediria? Melhora no que? Nada. O que é que a condição te impediria? Vocês estão percebendo que no meu gameplay eu estou sempre olhando para cima, vocês não reparem. Eu já falei isso, mas vai que tem alguém chegando aqui agora e não está percebendo, mas não ouviu o que eu falei na verdade. Eu estou atrás dos corvinhos. Esse é o maior motivo de eu estar jogando de novo. Acho que já era. Tá, aqui está de boa. Não tem nada também. Estou ouvindo uns corvos, mas não é o... Isso confunde a gente, né? Você ouve até uns corvos, mas não são os que você precisa. Será que eu posso carregar ela nessa última parte do caminho? Eu disse não. Não, 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 não. Aqui é o caminho que a gente tem que ir mesmo. O que? Eu só passava mais tempo com ela. Você vivia fora caçando. É melhor você parar de falar. Corvo. Ali é o caminho certo para seguir a história, então vamos dar uma olhada no que tem para cá. Valkyria, se eu não me engano. Vamos precisar de alguma coisa para passar por essa. É, cara. Depois a gente vem. É Valkyria, é Valkyria. Valkyria, é Valkyria. Atreus, comigo! Já ta... estou aí! Um começo razoável. Tá de boa. Barulho de corvo. Vambora. Se bem que... Não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Mano, não, 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 não. Mano, eu não lembrava que eu tava pra fazer isso. Ok. Ok. Chama congelada. Ok. Encantamento. Tá. Tá. Cara. Sério. Não tô vendo nada que seja vantajoso de início. Continua assim. Deixar. 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 Agora eu acho que... Ah, peraí. Olha o burrão, hein. Nunca passei por aqui por conta disso, ó. Burrão, 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 burrão. Não. Não caleu. Não caleu. Tá. Esse aqui... Não, 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 não. Obrigado, mas deixa como tá. É, eu fiz de propósito só pra poder pegar essas vidas aqui, ó. Vamo voar. Olha lá. Olha lá. Olha o Odinzinho lá, ó. Putz, não vai chegar, hein. Será que não vai chegar? Mais pra cima. Aê. Mano, sei lá, galera, eu acho que a gente não tá deixando nenhum pra trás, eu acho. Acho que estamos indo super bem, assim, olhando e prestando bem atenção, saca? Pra trás, garoto. Ah! O que é isso? Precisamos achar outro caminho. A bruxa. Queria que estivesse aqui. Ela ajudaria a gente a passar. Minha magia é inútil contra o sopro negro. E não tem outro caminho. E não tem outro caminho. Odin garantiu isso faz tempo. O que faz aqui? Vim te ajudar a concluir sua jornada. Por que não avisou antes? Estava ocupada, salvando o meu amigo. Você se lembra? O sopro negro é uma magia corrompida que nem eu sei dissipar. Só a pura luz de Alfheim é forte o bastante pra atravessar. Mas o caminho é... Seu objetivo é importante pra você. É tudo. Me siga. Por que nos ajudar? Talvez me identifique mais com você do que admito. Talvez... Ajudando vocês eu compense uma vida inteira de erros. Ou talvez eu só goste de você. Mesmo depois de ferir seu amigo? Mesmo depois de ferir meu amigo, sim. Aonde devemos ir? A um reino. Além do seu. Puxa é muito reclamando. A gente vai pra outro reino? Você vem junto? Só por um tempo. Só por um tempo. Cara, eu acho muito louco a voz da Bia nessa personagem, cara. Não é a voz dela, saca? Ela acha um timbre, ela encontra uma região da voz dela, cara. Que é muito, muito, muito foda. O anão na base dessas colinas. Tava consertando quando a gente chegou. Não tinha ninguém quando passei. Será que terminou? Anões são muito engenhosos. E irritantes. Com base dos dois que conhecemos. Também. É só girar isso. O templo de Tir fica no centro do lago. É de lá que vamos viajar até Alfheim. Por sorte, não está mais submerso. Que criatura é essa no lago? Ninguém sabe. Surgiu inesperadamente. Pouco depois, Thor atacou. E foi possível sentir a batalha em todos os reinos. No fim, ficou empatado. E Thor voltou para Odin de mãos vazias. A serpente ficou por aqui e cresceu tanto que agora ocupa Midgard inteira. Viu? Eu disse. Eles se odeiam desde então. Seu destino é matarem um ao outro no Ragnarok. Você acredita no Ragnarok? Queria não acreditar, criança. Tá. Olha eu passando sem pegar isso aqui. É só exagero. É só exagero. Eu sou bom com línguas. Até as que eu nunca ouvi antes. Mas quando ele fala, eu não entendo nada. Infelizmente, ninguém entende. É uma língua norte. Oh. Deve ser solitário. Olha eu passando sem pegar isso aqui. Melhora. Cara. Vambora. Vambora. Cuidado ao andar. É por aqui. Tem certeza? A gente passou por aqui e não tinha como atravessar. Tá vendo? É mesmo? Vou lhe mostrar uma coisa. Está olhando? Liosta. O quê? É sólida. Arquitetura élfica. Minha corda foi imbuída da luz de Alfheim. Agora pode despertar a magia dos elfos. Espera. Não vai sumir, vai? Não enquanto a luz brilhar livremente. Por aqui. Eu quero uma. As raízes. Que tipo de magia é essa? É Vanir. De Vanaheim? Conhece? Só histórias. A mamãe não falou muito deuses Vanir. Só que viviam em guerra com os Aezir. Acho que comparando com Odin e Thor, eles são bonzinhos. Não existem deuses bonzinhos, garoto. Eu ensinei só você. O templo de Tyr, feito com a ajuda dos gigantes, o grande Tyr o usou para viajar pelos nove reinos e manter a paz entre eles. Não parece muito possível. Olha ela. A gente é atacado em todo lugar, principalmente por coisas mortas. Os mortos vivos estão ainda mais numerosos. Antes as estradas e trilhas viviam cheias de gente. Agora todos se esconderam ou fugiram, exceto os salteadores. Selvagens o bastante para sobreviver num mundo assim. Cara, olha lá em cima, mano. É demais. É o bicho mais bonito do jogo inteiro, cara. Na moral. Virem à direita no fim das escadas. Ei, é outro cristal de luz daqueles. Esperem aí enquanto eu desperto a luz. Liosta. Deu certo. O que a gente tá fazendo exatamente? Vamos consertar isso. Pra começar, levante aquele eixo. Isso. Agora bote de volta no lugar. Caramba. Caramba. Ok. A ponte inteira tá girando. Como é que isso pode acontecer? Caramba, você é bem forte. Continue empurrando até a ponte chegar à primeira posição. Já cansou? Não. Fogada. Ele sempre foi muito forte. Bom, sobre os mortos, ouvimos alguém chamando de Relívanos. Mas o que eles são? São pobres almas sem descanso. Desprovidas de julgamento e paz. Por quê? A magia Vanir pode levantar os mortos? Antigamente, sim. Mas não é um feitiço. A fraga dos mortos é só um sintoma do mundo em desequilíbrio. Alguma coisa ou alguém mexeu com forças poderosas. Só posso afirmar isso. Ok. Ok. Pode subir. Já estamos prontos. Foi impressionante. Não machucou as costas, né? Não, eu não machuquei. Depois dessas portas. Espera. Foram os gigantes ou os elfos que construíram o tempo de tiro? Todas as raças ajudaram a construir. Foi o último grande ato de cooperação entre os reinos antes que a paz acabasse de vez. Criostas. A sua corda parou de brilhar. O poder se esgotou. Restava só um pouco de magia na corda e nós usamos tudo. Seu arco, por favor. Quando você conseguir a Luz de Alfheim, emboa o seu poder na corda do arco. Não se esqueça. Não se esqueça. Parece até que você não vem junto. Vou tentar, mas buscaram assegurar que eu ficasse presa aqui em Midgard. Por quê? Os deuses não gostam muito de mim. Ok. É aqui? Que escuro. Esse templo está adormecido. Submerso a quase 150 invernos. Só precisa da Luz da Bifrost para despertar. Maravilhoso. Ai, mano. Eu quero ver o novo jogo. Meu Deus do céu. Como é que deve estar isso aí? Vamos lá. Como funciona? Você precisa disso. Uma Bifrost. Para criar a viagem entre reinos. Pode capturar, manter e transferir à Luz de Alfheim. Coloque a Bifrost ali. E agora? Espere um momento. O templo ainda precisa despertar de seu longo sono. É dessa sala, e apenas dela, que vocês serão capazes de viajar entre os reinos. O que você vê representa o templo onde estamos, bem como as torres dos reinos que circundam o Lago dos Nove lá fora. Todos os reinos existem no mesmo espaço físico, refletindo uns aos outros. Essas portas, as torres lá fora, e os nove reinos estão todos interligados, coexistindo nos galhos da Árvore do Mundo, separados apenas pela Luz da Bifrost de Alfheim. Esse lugar foca e controla essa luz. E essa Árvore do Mundo? É só uma representação artística. Não, a Eggdrasil é muito, muito mais do que isso. A Árvore da Vida está ligada ao destino do mundo, assim como nós. A Árvore nutre nosso sol. O Orvalho das Folhas alimenta nossos vários rios. Cara, é muito lindo. A própria existência da Árvore sustenta toda a criação ao longo de seus ramos. Sua energia vital está entrelaçada na trama da vida. Nascer, crescer, morrer e renascer. Cada fio transcende o tempo, transcende o espaço. Tudo está ligado à Árvore. Bom, funciona assim, mas acho que você esperava uma resposta mais prática. Sim. Pois bem. A ponte que você empurrou está posicionada para levar ao reino de Vanaheim. Em vez disso, gire a roda para o nosso destino, Alfheim. Ok. Ok. Espera. Isso está movendo a ponte grande lá fora? Sim. A roda gira a ponte. E a ponte se alinha às diversas torres dos reinos no lago lá fora. Espera. Essa aqui não tem torre. Por isso é impossível viajar ao reino de Otunheim. Sem uma torre para a ponte se prender, a sequência não pode começar. Tá. Todo o reino tem uma runa de viagem que desbloqueia a ponte até ele. Estou lhe dando a de Alfheim. Agora você pode definir o lugar de destino. Beleza. Estamos prontos. Não se esqueça da Bifrost. Não é bom perder isso. Agora a ponte de viagem vai se alinhar e o reino entre os reinos vai se abrir. Meu, olha isso. Está vendo o cristal gigante? Cada reino tem o seu, que concentra e amplifica o poder da Bifrost, abrindo a ponte até o reino. Por isso a viagem entre reinos só é possível a partir desta sala. E aquela torre do reino que não tem o lago? A torre de Otunheim desapareceu de todos os reinos há mais de 100 invernos. Quando os gigantes sumiram de Midgard, o paradeiro da torre e o que fizeram para movê-la ainda é um mistério. Caramba. Não deu certo. A gente continua aqui. Venham comigo. A Bifrost está escura. Essa viagem usou a última carga. Não tem volta até reabastecê-la com a luz de Alfheim. Então estamos presos. Para alguém com as suas habilidades, voltar a Midgard deve ser fácil. E a gente consegue dispersar aquele solto? Com a luz de Alfheim capturada, sim. Olha aí. Bem-vindos a Alfheim, rapazes. Acham que podem ver? A luz. Mal consigo ver. Não está certo. Vem aquela coluna de luz no horizonte? Fica no centro de um templo anelado. O que precisamos está lá. Não. Não, 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 não. Droga. Agora não. O que foi? Não. Para restaurar a magia da Bifrost, você deve entrar na luz. Mas tome cuidado para não ficar preso, hein? Não! Ela não morreu, né? Acho que não. Vamos. Olha esse lugar. Fique por perto e não toque em nada. Maravilhoso. Galera, é isso aí. Nós vamos ficando por aqui no vídeo de hoje. Quero agradecer a cada um de vocês que acompanharam até agora. Meu, está demais. Está demais. Meu, como está sendo gostoso poder jogar de novo e na sua companhia. Muito obrigado por ter acompanhado, por ter deixado o seu like. Quem chegou aqui, não tinha se inscrito ainda no canal, já se inscreveu. Obrigado também. E eu te espero no próximo vídeo de God of War, beleza? Um forte abraço. Tudo de bom. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu! A bruxa disse pra gente ir até aquele raio de luz gigante. A bruxa disse pra gente ir até aquele raio de luz gigante. E aí, vamos lá. Vamos lá.